Olá pessoal tudo bem? Edmundo da flash distribuidora com mais uma dica para vocês aqui. A dica hoje é sobre economia e como recuperar um flex. Esse aqui é o flex do Moto G5S Plus, dá para ver que ele está um pouco danificado, o botãozinho que já foi mexido e não está em condições de uso. Eu tenho aqui um do Moto G4 Play, que também usa o mesmo tipo de botão. Então eu vou mostrar para vocês como é que faz para recuperar esse flex utilizando esse aqui. Esse aqui é um novo porque eu não tenho nenhum danificado aqui, se tivesse usaria um danificado. E dando vida novamente para esse aqui. Nem sempre precisa trocar o flex, só esse procedimento já resolve o problema. Vamos lá? Um pouquinho de fluxo. Inça. Soprador. Botão removido. inça. Tchauz Excel. Tchauz Kare palate. Tchau. Tá aí, tá pronto Botão substituído com sucesso Bora trabalhar Só colocar no aparelho de novo Montar e entregar pro cliente Certo pessoal, essa é a dica de hoje Eu agradeço a todos Espero até a próxima dica aí, um abraço